O que é que o jogo ajuda tu, boys? Tá fora, morto. Da onde? Ah, achei que ia pensar em botar o Mendoza no cartório. O desgraçado fez gol mesmo, velho. São Paulo tá 2x2 com o Ceará. São Paulo, Ceará 2x2? 2x2, Murumbi. Ei, Ceará tá dando trabalho, hein? É, o time bem acertadinho, não sei como é que tá na zona, velho. Ah, mas olha isso, velho. Ô, velho, eu fiquei surpreso, velho, com a campanha do Ceará na Sul-Americana. Foi, ganhou 6 jogos, né? Parece que é o primeiro ou o segundo time que faz isso nos últimos anos. Mano, detalhe, ele ganhou duas do Independiente, velho. É, que time é bom, Independiente. Claro que vai tá machucarada. Ah, caiu a casa. Caiu a casa de verdade ou é fake news? Mano, tomei uma pinada lá. Coi. Não. Mano, tomei uma pinada lá pra trás, velho. Ah, tá. Chegou safe, palestra. Mano, você tá falando aí que caiu a casa. Você não viu. Tô meio lascado aqui hoje, velho. É, mas foi um crivamento do sistema, velho. Fui crivado pelo sistema. Fui cortar o cabelo ali com a máquina, velho. A máquina não estragou na metade. Ah! Eu tô só com metade do cabelo cortado, velho. A outra metade tá tipo aquele boneco que é do amigo legal, tá ligado? Tira uma foto pra lá, velho. Sai fora, mano. Sai fora. Sai daí, morto. Sai daí, garfalcão. Tira foto, porra. Sai daí. Já tô sendo garfado, bicho ainda quer fazer figurinha depois ainda. Sai daí. Nego aí. Vai fazer... Peraí, só acabar essa foto aqui. Nego vai pegar e vai andar de... Andar de boné um bom tempo. Tira uma foto aí, boy. Tira uma foto aí, boy. Ei, pai. Será que ele fez? Cortou o cabelo. Ficou na metade, velho. Quebrou a máquina. Tira uma foto aí, malandro. Ah, bicho... Podia ajudar nós aí, velho. Sai fora. Depois manda pro espanhol. Espanhol é aquela figurinha. Um conversinho aí. Já era, velho. Tá lascado. Ficou forte, palestra. Uhuuu. Ah, deu bom. Consegui... Falei pro meu colega colocar o Windows 7. Ele vai colocar o Windows 10. Ele falou que colocou o LIT. Mas eu testei esse Windows 10 LIT, velho. Eu não posso abrir... 3 aba de navegador que trava tudo. É, eu lembro o que tu falou. Que é foda. Que é foda. Eu uso, às vezes, 2 ou 3. 3 aba por causa do Trambic lá dos Trampinhos. Ah, sim. Melhor. Eu vou gastar no celular. Tá tudo bem. Fala, gente. Fala. Que queira difícil de vocês? Alô. E aí, Ed? Boa noite, senhores. Boa noite. Tava pensando em comprar o fio. Tava pensando em comprar o fio. Mas também tudo é peso pra tu, velho. que que tu tem? Oi? Tá, tá aí vivo? Tu tá pior do que o Thiago, velho? Tá doido, velho? É que eu tô meio crivado aqui, velho. Pelo show, velho. Você contou a história pro Thiago agora, ó. Você tá doido, velho? O crivamento dele é um crivamento diferenciado, né? Ah, doido. Bicho, toda hora o bicho é tapês, eu tô com tirismo, tapês, tô com tirismo. Imagina se ele estivesse na minha situação, velho. Ele já tava morto. Bicho, tá morto, sim. Já tava morto faz século. É, Ed, fui cortar o cabelo com a máquina ali, velho, quando eu cheguei na metade, a máquina estragou, velho. Tô só com metade do cabelo cortado. Nossa, mas que coisa massa, velho. Faz uma foto aí, velho, pra gente. Vai fora. Ah, esse bicho aí é trollado. Podia ajudar nós, velho. É, o espanhol que gosta, velho, de ser garfado. Ah, jogo. Não, mas não quer saber da mulher, não. Quer saber da gente. A gente não... Oxi. Nossa, puta bala. Lá na direita. Corre e empurra, morto. Tu tirou lá na hora? Isso aqui foi onde, minha filha? Ah, meu Deus. Não fosse pra nós sair. O sujo vai... O sujo vai trollar, Leandro. É o que mais tem, sujeira, esse jogo, velho. Vou pegar o finalzinho do jogo do São Paulo aqui, ver se o cara faz mais um golzinho pra nós. O Paulo morto, velho, quanto é contra o Corinthians, joga a vida. Ah, normal. É o que eu sempre falo. Tem time que é assim, o São Paulo contra o Inter é morto. Aí, um outro time que é morto, joga contra o Inter joga a vida. Mas se era fora de casa, tá roubado nos contra-ataques, velho. O bicho coloca o Speed Mendoza ali do lado esquerdo, velho. Só... Dá os piques, velho. Sim, com certeza. O bicho corre a vida, tá louco. O meu é do Palmeiras aqui, velho. Os caras. Sim. Vamos ver se o jogo vai ajudando a nós de novo. O que vai? Jogou. Ah, pode já saber as portas. O que é? Mandinar agora, velho. O que é? Cara, não é o 15 bonecos que vai para a final? Nem vive quantos que é. Isso. Parece que todo mundo se lascou aqui. Aqui é tudo. Olha que palestra querendo perder, velho. Meu Deus do céu. Empate. Mano. Deu vencedor aí? Meu co... Deu. Mano, o meu controle aqui... Meu controle escapou aqui, velho. Que massa, velho. Meu controle escapou, mano. E ainda deu para ganhar, não sei como, velho. Que massa, velho. Deu empate. Escapou bem na hora ali que eu pulei. Não deu para ver onde estava ainda a coroa? Tá louco. Não sei como é que chegou, velho. Até, valeu bom. Dois ganhou. Deu bom demais, dois. Que ridículo. Se eu perder esse ano, você vai ficar muito puto, velho. E é mesmo. Você estava muito na frente. Você se enroscou lá no início, ali na hora.